Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Na receita de hoje a gente vai fazer um quibe frito. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, um ovo inteiro, 100 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de hortelã, 4 dentes de alho e 2 caldos de carne, e 500 gramas de carne moída, 750 ml de água, 1 cebola média ralada, 3 colheres de sopa de óleo e 1 colher de tempero baiano. Bom, pessoal, primeiro a gente vai começar fazendo a água para hidratar a farinha de quibe, tá? Aqui eu tenho o óleo, né? A gente vai estar refogando o alho. Vamos dourar bem o alho. Ó, pessoal, o alho está bem dourado. Ó, o alho já está bem dourado. Ó. Agora a gente vai colocar o caldo de carne. Pessoal, como o caldo já tem sal, eu não vou colocar sal. Quando a massa estiver pronta, a gente olha se precisa. Agora a gente coloca a água. E agora a gente vai deixar ferver. Ó, pessoal, agora eu vou estar colocando a farinha de quibe nesse tapoé maior, só para a gente hidratar ele. E aqui a gente vai colocar aquela água. Já ferveu. Vamos mexer bem. Para hidratar ele. Agora, pessoal, a gente vai deixar ele descansando 30 minutos, tá? Vou cobrir com pano e já volto. Ó, pessoal, já hidratou bem, ó. Ela cresceu um pouco, né? Agora a gente vai estar colocando a carne moída. A carne moída, você pede para moer na hora e pede para o açougueiro moer duas vezes. Passar ela duas vezes no moedor. Vamos estar colocando a carne moída. A cebola. A farinha de trigo. O ovo. E o tempero baiano. E agora é com a mão mesmo, tá? A gente vai mexer ela. A farinha de trigo e o ovo é para dar a liga, tá? Ó, pessoal, misturei bem. Está bem agregado todos os ingredientes. Agora a gente vai estar colocando na bancada. Aqui está untado com óleo. Está colocando aqui. Ó, pessoal, passa um pouquinho de óleo na mão. E agora a gente vai estar colocando o hortelã. E vamos sovar aproximadamente 10 minutos, tá? Como se fosse um pão. Uma massa de pão. Olha, pessoal, solvei bem, tá vendo? Ficou todo unido. Todos os ingredientes. Agora eu vou fazer dois tamanhos de kiwi. Para vocês verem, tá? Aqui eu tenho uma balança. Aqui, ó. O ponto do kiwi é esse, ó. Tá vendo? Quando ele está tudo unido assim, é que está no ponto. Aqui eu tenho uma balança, ele vai estar pesando. O tamanho que eu faço para a festa, eu faço com 25 gramas. Ó, é esse tamanho aqui. Aí você faz uma bolinha, aperta bem, ó. E aqui você vai modelar o kiwi. E aí está feito o primeiro kiwi. Agora eu vou fazer um tamanho grande. E eu também vendo ele grande, né? Vou pesar 90 gramas de kiwi. Aperta bem, as duas mãos. E agora a gente vai dar o formato do kiwi. E esse é o kiwi grande que eu vendo. Pessoal, eu não vou dar preço de kiwi para vocês. De quanto eu vendo, porque vai depender muito da região que vocês moram. Vocês têm que comprar os ingredientes e fazer uma tabela para ver quanto dá para vender, tá? Eu vou pesar uns de 25 gramas e uns 90 já volto, tá bom? Ó, pessoal, já pesei todas. Essa daqui ficou com 90 gramas. E essa daqui, para a festa, 25. Agora a gente vai estar modelando, né? Muito simples, ó. Você aperta. E agora você aperta do lado. Vai ser com um biquinho. E do outro lado. E está pronto. Novamente, ó. Aperta com os dedos. Aperta bem para unir bem. E agora aqui você vem, ó. Vai ser com um biquinho. E do outro lado. Tá pronto. O grande é a mesma coisa, né? O grande é você usar as duas mãos. Aperta bem. Aperta bem. E aqui você vai fazendo o biquinho dele também. Aperta. Fazer todos, já volto, tá? Ó, pessoal. Todos modelados. Os pequenos renderam 30. E o grande rendeu 13. E agora eu vou fritar. Ó, pessoal. O óleo está bem quente. Agora eu vou começar a fritar, tá? Lembrando que não precisa mexer, tá? Não ele quebra. Ó, pessoal. Já durou, ó. Agora eu vou ficar pirando. Escorre bem o óleo. E vamos fritar mais. Ó, pessoal. Já fritei, né? Com quantidade. Não fritei todos, porque é só duas pessoas. Então eu não fritei todos. A outra parte eu congelei. Um limãozinho aqui pra decorar. Pra comer também com kiwi. E agora eu vou fazer o óleo. E agora eu vou fazer o óleo. E agora vamos degustar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Um limãozinho. Um limão. E aqui, ó. Uma delícia, hein? Muito saboroso. Façam na casa de vocês que vocês vão amar essa receita de kiwi. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O abraço de hoje eu vou estar mandando pra Ana Cláudia Andrade e Rony. Da cidade de Pitibu, Paraíba. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.